Música Meu amor, nosso outro amor, que está em seu lugar, vindo a Deus, vem me acompanhar, sem perdão, vou aprender e errar, meu amor. Música 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 Queira 32 km, b. p.m. Tem alguma coisa aí, Amarok? Tem um cabeleteiro. Nosso amor, que você é meu, meu adeus, tem minha filha. Sem perdão, com a primeira, teu amor, tem minha filha. Os bexigas tiram dessa carreta. Olha a lombada. É direto para ali antigamente No meio do deserto encontrei a sua irmã Parecia um tigre comendo uma maçã Não sei o que sentir, eu não pude acreditar Quando no espelho eu fui Traz uma ideia Tudo mudou Aquele uma garotinha me sofreu Atenção, quebra molas à frente Atenção, quebra molas à frente Marcos Já ganharam o planeta Marte mesmo E o lateral do buraco Aquela garotinha vencido Que é o amor Não diga nada para a sua mão Apaga a luz Vai, eu cheguei Eu vou chorar Eu vou chorar Lágrimas de crocodilo Vou inundar o seu frio Seja bem-vindo aqui Pode ser Esplanada Ah, é, esplanada aqui Não diga nada para a sua mão Não diga nada para a sua mão Não diga nada para a sua mão Apaga a luz Para eu te ver melhor Eu vou chorar Lágrimas de crocodilo Vou inundar o seu frio Eu vou chorar Lágrimas de crocodilo Vou inundar o seu frio Eu vou chorar Lágrimas de crocodilo Lágrimas de crocodilo Vou inundar o seu frio Lágrimas de crocodilo Vou inundar o seu frio Lágrimas de crocodilo Lágrimas de crocodilo Vou inundar o seu frio Lágrimas de crocodilo Vou inundar o seu frio Lágrimas de crocodilo Vou inundar o seu frio A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL